Dê um joinha, dê um like e se inscreva no canal para poder trazer mais preces e orações para vocês, ok? Deixe seu like e ative o sininho. Venha todos os dias ver o canal Eversô Cadu Ribeiro. Não espere que o YouTube mande notificação. Se vocês puderem convidarem os seus amigos na rede social, aqui embaixo está escrito compartilhar, aperte e mande um WhatsApp aos seus grupos ou amigos seus. Você estará ajudando o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado. Que Deus os abençoe a toda a sua família. Amém. Vamos começar a oração. Eu invoco todos os poderes do seu Zé Pilintra e Maria Mulambo. Poderosos guias, eu venho lhe pedir que trabalhe para mim, para eu conquistar o meu marido ou minha mulher. Nome da pessoa amada. Que, nesse momento, esteja envolvido com suas forças, meus guias e que amarre numa amarração amorosa e que seja definitiva e que seu pensamento esteja totalmente virado para mim. Nesse momento, que sua alma esteja sendo caçada e seu espírito totalmente amarrado. Assim, eu pego numa roupa íntima, escrevo o seu nome e o meu e ponho dentro de um vidro com melado e amarro com... Os poderes de seu Zé Pilintra e Maria Mulambo. Que, nesse momento, seja posto a sua energia sobre esta oração e traga, da onde esteja, que não consiga fugir ou escapar das minhas mãos. Eu peço que, nesse momento, moldem seu pensamento e sua alma e seu espírito e que seja trazido a força da onde esteja com os poderes desse dia e os poderes dessa noite sejam lançados e suas energias sobre meu amor. Eu creio em vós, meus guias, que amarre todo seu corpo e sua alma e seu espírito e amarre suas energias, a minha e amarre seus pensamentos ao meu, que nós sejam ligados aqui na Terra. Meus guias, eu te peço que, nesse momento, esteja a pensar em mim, querendo me ver a todo custo e que sinta vontade de me beijar e sinta, dentro do seu corpo, uma vontade imensa de fazer amor comigo a todo custo. E que, dentro da sua mente esteja só minha imagem o tempo todo, faça que não tenha mais domínio do seu pensamento, que meu nome esteja sempre em sua mente 24 horas do dia. Seu Zé Pilintra, vá até onde esteja ele ou ela e não dê descanso enquanto não vier a morar comigo e se entregar de corpo e alma. Maria Bulambo, nesse momento eu tenho um grande pedido a fazer a vós, que é particular, entre eu e vós, fazer o seu pedido. Maria Bulambo, nesse momento eu tenho um grande pedido. Maria Bulambo, nesse momento eu tenho um grande pedido. Meus guias, nunca dê descanso em tempo algum. Não deixe aquele nome da pessoa amada. Descanse, faça agora que ele sinta a vontade de sair de onde esteja e venha o mais rápido correndo aos meus braços. E diga para mim, diga seu nome. Que me ama e quer estar ao meu lado o tempo todo da sua vida. Que me beije e me abrace com muito tesão e amor por mim. E que seja agora, vá aonde esteja e traga a força. Que sua visão só me enxergue e não enxergue mais ninguém ao seu lado. E que esfrie para todos que se aproximar dele ou dela. Nome da pessoa amada. Vós, meus guias, tem esse poder de transformar tudo que vocês quiserem e mudar o pensamento de quem vocês quiserem. Que todos os seus passos estejam agora totalmente sendo guiados por vós, meus guias. E que não esteja nunca sozinho ou sozinha. E que seus pensamentos estejam sempre guiados por vós, meus guias, de dia e de noite. E que nunca tenha mais vontade de se comandar. Me dê este poder, meus guias, de comandar o seu pensamento e fazer que rasteje aos meus pés. Nesse momento, não vai mais se comandar. Você é meu ou minha agora. A minha voz vai entrar agora dentro do seu pensamento e vai deixar leve seu corpo e vai se entregar a mim por inteiro. Você não se manda mais. Você é só meu ou minha. Eu vou divulgar esta oração todos os dias em homenagem a vós, meus guias. Para que mais pessoas possam fazer esta oração. Eu te agradeço de coração. Salve, seu Zé Pelintra. Salve, Maria Mulambo. Que assim seja. Que assim está feito. E jamais será desfeito. Assim seja. Amém. Amém. Amém.